O segundo dia do G20 em Brisbane, na Austrália, foi marcado pela saída antecipada de Vladimir Putin. O presidente russo deixou a reunião mais cedo que o esperado, face às críticas dos outros líderes em relação à política russa na Ucrânia. Putin deu a desculpa de precisar de estar em Moscovo na segunda-feira, mas a partida precipitada não foi certamente estranha à onda de críticas. Se ele continuar neste caminho a violar o direito internacional, a armar os separatistas na Ucrânia e a violar os acordos de Minsk, o isolamento que a Rússia está a sofrer vai continuar. Não só de críticas à Rússia viveu este G20. A Cimeira juntou os países mais poderosos do mundo, instituições internacionais e um conjunto de economias emergentes. Outros temas debatidos foram a mudança climática e os desafios à economia mundial. Para o primeiro-ministro australiano Tony Abbott, anfitrião da Cimeira, foi um sucesso. Este ano o G20 deu respostas claras e práticas. Graças a todos os esforços feitos pelo G20 ao longo do ano, que culminaram nestas 48 horas, pessoas em todo o globo vão ter uma vida melhor. É disso que se trata. Neste G20 houve ainda tempo para a chamada diplomacia koala. Os líderes mundiais posaram para a fotografia com os simpáticos animais. Foi provavelmente a única ocasião em que se pôde ver Vladimir Putin a sorrir.